E vamos com mais um vídeo rápido para vocês que amam acompanhar os bastidores da Fórmula 1, pois já temos carros montados lá no circuito de Zandvoort e também temos Lance Stroll recuperado da infecção. Vamos começar divulgando que a McLaren e a Williams são as primeiras equipes a estarem com seus carros montados e prontos para o início dos treinos livres do Grande Prêmio da Holanda. Eles até já fizeram os treinos de pitstop lá no pitlane do circuito de Zandvoort. O portal do Montel Sport havia até divulgado que a McLaren estava com uma nova asa dianteira, mas até o momento da gravação deste vídeo não temos nenhuma divulgação de comparação dessa nova asa. Vamos aguardar um pouco mais, assim que tivermos qualquer foto, vou trazer para vocês aqui no Punt F1. E a equipe Aston Marte havia informado que Lance Stroll teve uma infecção e não estaria presente na coletiva de imprensa que acontece nesta quinta-feira. Mas poucas horas depois, Lance Stroll foi visto entrando no paddock do circuito com um curativo na mandíbula. É, Lance Stroll teve umas férias bem agitadas, hein? O que será que ele aprontou? Bom, Lance Stroll já até entrou no carro da Aston Marte para verificar se o assento estava tudo ok. Então, agora é só o Lance Stroll aguardar o início do treino livre para ele poder participar. Bom, assim que tivermos mais informações direto do circuito de Zandvoort, vou trazer para vocês aqui no Punt F1. Por isso, se ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau! Tchau!